É que o nome Carteiro Cósmico é meio lame, né? Também, se tu para pra pensar. Que isso? Que que é, mano? Mano mirado. Tu foi... Tu foi justo nas coisas mais... Banais da cultura... Nerd. Aqueles nomes tipo, Salsichinha das Galáxias. As patadas assim. Batatinha do Universo. Carteiro Cósmico. Ah, para, né? Boa, cara. Pera, de onde é que veio o nome Carteiro Cósmico? Eu posso saber? Eu usava o nick Carteiro, aí eu gostava muito de Astronomia, e eu meti um Carteiro Cósmico. É, então que bom, né? Porque eu tenho o nome eternamente agora. Porra, vou mudar, mano. Tu falou que é lame. Agora eu vou ser o... Crentista... Astronômico. Mano, meu nome antes de Carteiro Cósmico era Jean Feidarre... Não. Não, não. Era Jean Feidarreiro das Galáxias. Jean Feidarreiro. Dá um expose de ti mesmo aí, fala o nome do teu canal antigo. Sem pensar, sem pensar. Ah, tive vários, né? Potato menstruado. É esse aí que eu queria ouvir. É esse mesmo. É esse. É foda. Cara, entre... Potato menstruado, Geão Peidarreiro das Galáxias... Pô, eu acho que Carteiro Cósmico era o melhor. Pera, tu tá me zoando que existia realmente o Geão Peidarreiro das Galáxias? A thumb era... Era a minha cara assim de bobo na galáxia escrito Geão Peidarreiro das Galáxias. Nem fudendo. Tu tá me zoando. Sem zoar, cara.